O mutirão de negociação e orientação financeira teve início e nesta edição deverá tirar um número ainda maior de brasileiros da inadimplência. Durante o mês, os bancos e financeiras irão oferecer condições especiais para renegociar dívidas, inclusive o Banco do Brasil. Bom, eu converso agora então com o Fábio Apolinário, que é o gerente do Banco do Brasil em Três Lagoas, para a gente falar desse período de renegociação das dívidas, né Fábio? Isso está acontecendo no Brasil todo e com o Banco do Brasil não é diferente. É verdade, Ana. Primeiro, agradecer aí a oportunidade de falar com Três Lagoas e região e dizer que o Banco do Brasil se preocupa muito na saúde financeira dos seus clientes. Então, essa mensagem é para vocês, clientes, né? Estamos participando agora do feirão de solução de dívida, né? O banco está trazendo aí para os clientes uma nova maneira de enxergar aí a sua administração financeira, né? E para você que tem alguma dívida com o banco que está atrasado aí acima de sete dias, né? Procure-nos, procure a agência, mas o principal, vá lá no seu aplicativo, né? Menu, solução de dívida, ali tem um pacote de promoção para vocês já aproveitando aí as blacks da vida. Então, quer dizer que pelo próprio aplicativo as pessoas conseguem verificar a sua dívida e fazer a renegociação? Perfeito, perfeito, isso mesmo. O banco, ele é fígital, né? Então, ele tem a nossa agência física, mas também é digital. Então, para aquele que tem uma especialidade aí de manusear o aplicativo, é muito fácil. Entre ali, login da sua conta, menu, solução de dívida, aí ali você faz o acordo, né? Você consegue enxergar tudo aquilo que está de dívida no banco e já faz o acordo. Quais são as condições? E aí é bacana falar sobre isso, né? Para quem pensa em liquidar, vai ter 90% de desconto, né? E nas renegociações, aumentou aí para 120 meses as renegociações com até 15% de desconto ali na taxa de juros. Ou seja, a vista compensa, né? A vista compensa muito, viu, gente? Se você tiver essa condição aí, faz isso. Se tiver qualquer dúvida, pode se dirigir a qualquer agência, né? De Três Lagoas e região, né? Procure o seu gerente, ele também vai te dar a melhor solução. E tem muitas pessoas com dívidas com o Banco do Brasil? Vocês têm um valor estimativo? É, o nosso Brasil, né? É um Brasil que busca, né? O financiamento, que busca o capital de giro, né? E o Banco do Brasil, não diferente, sempre está apoiando aí a comunidade com aquilo que precisa, né? Então, o banco, eles preocupado nisso, além de emprestar com qualidade, né? Na hora que dá um desencaixe de fluxo de pagamento aí do nosso cliente, a gente chama para poder olhar para essa carteira e dar essa saúde financeira aí para vocês não ficarem muito preocupados. Até quando, Fábio? Então, o período começou agora, feirão de solução de dívida, né? Essa semana e vai até o final do mês de novembro. Aproveitem. Obrigada, Fábio. Valeu, Ana. Muito obrigado a todos. Tá aí, né? A gente conversou com o gerente geral do Banco do Brasil aqui em Três Lagoas, o Fábio Apolinário, falando então dessa oportunidade, né? Para você, cliente, correntista do Banco do Brasil, tá aí o feirão de renegociação de dívidas. Se você tem débitos com o Banco do Brasil, dá uma passadinha na agência ou pelo próprio aplicativo você consegue renegociar a sua dívida. Eu volto aos estúdios.